Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como um dos produtos mais importantes para a nossa higiene pessoal é fabricado. Ah, e uma curiosidade, você sabia que antes da invenção do papel higiênico, diversos outros materiais foram usados com a mesma finalidade? Produtos como trapos, peles, grama, folhas de coco ou de milho e até alface eram o que tinham na época. E como sempre, vamos mostrar todas as etapas para a sua fabricação, desde o papel até a sua embalagem. Fica comigo até o final para conhecer todo o processo completo. Começando com o próprio papel usado para a fabricação. A empilhadeira carrega a polpa de fibras de madeira até a esteira. Os operadores carregam a polpa para ser despejada em tanques de água com aditivos químicos. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal, assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Do tanque, a polpa sofre um processo onde se transforma no papel. O papel é bobinado em forma de bobinas jumbo. Elas são etiquetadas, armazenadas, armazenadas. E enviadas às fábricas de papel higiênico. Já na fábrica, vemos este equipamento fazendo o miolo do rolo do papel. As folhas são colocadas em forma de tubo. E a serra corta no comprimento desejado. Note que o miolo é longo, pois será rebobinado com o papel e cortado em seguida. Aqui vemos a máquina rebobinando o papel no miolo, com a quantidade programada. A ponta do rolo é selada para que não fique solta e afete a produção. O transelevador carrega as bobinas para a área de corte. A serra corta os rolos na largura correta. Agora o papel higiênico está pronto para ser embalado. A própria esteira direciona a linha de empacotamento certa. A própria esteira direciona a linha de empacotamento certa. Para a paletização, braços robóticos são usados para o seu empilhamento. Obrigado por ter chegado até aqui. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo em nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.